Rapaziada, hoje eu vou ensinar pra vocês como tirar o risco do seu carro, aquele risco que tá te incomodando demais e você não sabe o que fazer. Você acha que vai ter que pintar o carro? Não, rapaziada. Hoje eu tô com uma solução super mega top aqui pra vocês, vou mostrar tudo. Como tirar o risco e deixar aquele risco muito transparente, quase não dando pra ver. Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo o que vocês vão fazer usando apenas um spray e um pincel. Salve, rapaziada, promesa total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez é você que tá com aquele risco profundo na lata do seu carro. Tá dando aquele incômodo em você, todos os dias você vai sair com o seu carro, você olha aquele riscão e dá aquele desânimo. Hoje eu tô com uma solução aqui super mega top pra vocês. Então, cara, acompanha esse vídeo que esse vídeo é muito importante. Você que tá com riscão no carro aí e não sabe o que fazer, quer esconder esse risco aí. Então fica tranquilo que eu tenho a solução. Hoje a gente vai fazer essa solução. Então eu já peço pra vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o máximo. Se vocês puderem, vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube. Tamo rumo a 30 mil inscritos e a gente vai bater logo logo. Se Deus quiser, eu tô ralando muito pra isso, rapaziada. Então, bora lá. O que a gente vai usar? A gente vai usar apenas um spray. Tamo com o spray aqui da Colorgin. Você pode usar qualquer preto brilhante aí, que seja brilhante. Ou da cor do seu carro, né? Não sei qual cor que deve ser seu carro, mas se você achar o spray da cor aí, vai dar certo. E um pincel, rapaziada. Vocês vão estar usando um pincel aí pra estar contornando ali o risco. E eu vou mostrar pra vocês que dá super certo. E antes que muita gente chegue e fale que não dá certo, dá super certo, rapaziada. Eu testei antes de fazer o vídeo e vou mostrar pra vocês o resultado. Tinha uma parte que tava riscadão ali, passei e ficou top o resultado, rapaziada. Se liga. Rapaziada, pra quem acompanha meu canal sabe que ali na porta ele tinha dois riscão bruto, que aparecia de longe. Eu passei, fiz o teste e deu realmente certo. Olha aqui, escondeu muito, cara. Escondeu muito. Então, realmente dá certo. Se vocês dão o zoom, chegar muito perto, vocês vão ver que tem um risco ainda. Mas, ó, de longe, assim, quase não dá pra ver. Então, eu vou mostrar pra vocês como que faz isso aí. O carro tem alguns riscos, né, que às vezes você para em algum lugar ou com o tempo acontece, né. Então, temos esse risco aqui, ó, como vocês podem ver, né. Esse riscão aqui, que eu não sei onde foi feito, que eu parei em algum lugar no mercado e alguém ralou aí. A gente cuida tão bem que vem alguém e sempre rala. Nessa parte de baixo aqui também, ó, você pode ver que tem alguns raladinhos também. A gente vai tentar tirar aí com o spray ali e a tinta. Vamos ver como que vai ficar. Aqui do outro lado aqui, rapaziada, tem outro risco aqui, ó. Vocês podem ver que foi em algum lugar que eu parei também, porque não tem lugar que eu passe que risque. É sempre que eu paro em algum lugar, volto, tem um risco. Eu acho que acontece isso daí com vocês também, né. Vocês podem ver que tem um risco meio profundo aqui, ó. Se você passar a mão, você sente aqui que tem um delay. Aqui também foi um risco que fizeram no meu carro com alguma chave. Alguém fez alguma maldade, riscou de uma porta a outra. Mas, Deus é mais, e a gente vai tirar esse risco aqui. Vai tentar tirar de pouquinho em pouquinho. Vocês vão ver o resultado. Então tem esse, tem esse. Então tem esse de cima também que fizeram também. Não sei aonde, né. Vamos ver se tem mais algum aqui. Desse lado aqui bateram no meu carro também, rapaziada. Alguém ralou, o carro era vermelho. Se vocês chegar bem perto aqui, vocês veem umas marquinhas vermelhas, né. Não sei quem foi, mas a gente vai tentar tirar aí de pouquinho em pouquinho. Vamos tentar passar aí a tinta. E vocês vão ver o resultado também. Então, rapaziada, a gente vai tentar tirar esse risco. Vamos ver como vai ficar. Então é isso, mano. Vamos acompanhar no vídeo aí, rapaziada. Tô aqui com o spray, né. O que a gente vai fazer? A gente vai espirrar um pouco de spray aqui nessa tampinha. Vai usar o pincel também, né. Pra tá tirando e passando com cuidado. Reparei outro risco aqui, ó. Aqui na parte de baixo também, ó. Esse daqui foi quando eu comprei o carro. Já vem desse jeito aqui. E hoje a gente vai dar uma disfarçada nesse risco. Então acompanha. O que a gente vai fazer? A gente vai espirrar um pouquinho do spray aqui dentro dessa tampinha. Vai dar uma chacoalhada aqui pra dar uma misturada na tinta. E vai esguichar aqui dentro aqui, ó. Puxei um pouco. Esse tanto aqui já tá bom. E a gente vai vir... E a gente vai vir e vai vir passando nessas manchas aqui. E vamos ver como vai ficar o resultado. E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Rapaziada, finalizei aqui Tirei todos os riscos do meu carro com apenas um spray Né? E um pincel Mano, vou mostrar pra vocês o resultado Ficou top demais Como vocês podem ver aí, ó Já não tá aparecendo mais nenhum risco Aqui na porta já tinha um riscão Ó, já desapareceu Vou mostrar com detalhes pra vocês Nessa parte aqui tinha um risco Como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo Ele tinha um riscão aqui, ó Que foi feito de porta a porta Como vocês podem ver Já não tem mais, ó Já tirei tudo certinho Passei certinho em cima do risco Né? O risco ele pegava dali Ia seguindo Já não tem mais Tirei Ficou tudo certinho Na parte de trás, rapaziada Como vocês podem ver Tinha um riscão aqui Ele aparecia muito Como vocês podiam ver No começo do vídeo também Olha só como que ficou Resultadão brabo Tirou totalmente aquele riscão Que tinha profundão, né? Só se você chegar bem perto Pra você ver Mas de longe já não dá pra ver E também, rapaziada Desse lado, como eu falei pra vocês No começo, né? Que tinha bastante risco aqui Que bateram Que eu tinha mostrado até a mancha vermelha Que tinha Que foi um carro vermelho Que bateu, riscou Eu passei tudo aqui, ó Como vocês podem ver Já não ficou nada, ó Sumiu inteiro Vamos mostrar aqui pra vocês Aqui também na porta Que tinha um risco Né? Tirei Ó Tirei os riscos Ficou top demais Aqui atrás tinha dois riscão Brabo Bem profundo Que eu gravei pra vocês Mostrei também no começo do vídeo Olha só como ficou Saiu bem Você chega bem perto, ó Vocês podem ver que tem ainda Mas, ó Você se afasta um pouquinho Você já nem enxerga mais Olha isso Então, mais um resultado De um gravado aí pra vocês Espero que vocês tenham curtido Muito, né? Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha Vocês podem ver que dá Realmente certo Que dá realmente certo, rapaziada Passei em vários pontos aqui do carro E saiu realmente, cara Olha só Olha isso Então é isso, rapaziada Compartilha essa ideia aí Com seus amigos Que tá com um pequeno risco no carro aí Algum risco profundo Que não precisa pintar, mano É só você pegar um spray lá E fazer aí Nas partes que tá danificada E vai dar tudo certo Tamo junto É nóis Obrigado por tudo, rapaziada Fui Tchau 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 Tchau